Olha, em menos de 15 dias já são centenas de pessoas ocupando a área pública no residencial Antônio Carlos Pires, na região norte aqui de Goiânia. Vamos saber o que está acontecendo lá. O acampamento com pouco mais de 15 dias no residencial Antônio Carlos Pires já é ocupado por mais de 350 famílias. As que chegaram por último ainda estão em barracas de lona, mas quem veio pra cá primeiro, rapidamente começou a construir a própria casa. São pessoas de vários bairros de Goiânia que não conseguiram pagar aluguel. Eu não dei conta de pagar o aluguel, meu aluguel já venceu ontem e estou aqui pelejando para conseguir um lote para mim, para me sair do aluguel. Um dos líderes do movimento explica que a maioria das famílias está cadastrada em programas de moradias populares e que a área pertence à prefeitura de Goiânia. Eles tinham que dar continuidade nessas casinhas que era pra gente mesmo, que já fez Bolsa Família, fez a inscrição na GEAB, Minha Casa Minha Vida. Então o que acontece? Não saiu, então a gente estamos construindo. As famílias vivem em barracas como essa aqui onde nós estamos. Nessa aqui mesmo moram oito pessoas, um casal e os seis filhos. Eles dormem bem aqui. Olha, aqui estão os colchões, as roupas e já vieram e trouxeram a mudança toda. A geladeira, o fogão, olha aqui as panelas, alguns alimentos e até a televisão. Não ajudando o outro. Os lotes foram divididos com fitas e já estão demarcados. No cenário formado por barracas, carros e casas de alvenaria, as famílias vão se instalando. As pessoas estão aqui nesse barro, nesse pó, é porque precisam. Dormindo no frio, arriscando em qualquer momento, vem uma chuva. Então é porque eles precisam. Atualmente existem pelo menos mais três invasões na capital. No recanto das Minas Gerais, em uma área pública. No residencial Vale dos Sonhos, em uma área da Celg. E no Parque Santa Rita, em uma área particular.